Aí galera, boa tarde, boa tarde pessoal da comunidade de Ardeborda e Caminhoneiro, boa tarde pessoal do Youtube São 14 horas e 5 minutos, hoje dia 6, dia 6, 8, falou, dia 2 do mês 8, dia 2 de agosto de 2015 Estamos aqui no contorno leste São José dos Pinhais, saindo daqui de São José dos Pinhais Indo rumo a Taubaté, São Paulo, lá próximo da Aparecida do Norte Fazer o descarregamento, tem que sair hoje pra estar lá amanhã cedo Estragou o domingo, né, só deu de almoçar e tem que viajar, não vira não, mas fazer o que? Faz parte Pelo menos passei o sábado em casa, sexta-feira também em casa E agora estamos seguindo viagem pra Taubaté Agradeço a todo mundo que está compartilhando os vídeos no Youtube, que está curtindo a página aí, curtindo a comunidade Dando risada, brincando O intuito aí do canal aí é sempre fazer brincadeira, dar risada Descontrair um pouco o pessoal, desculpa ver se não agrada a todo mundo, mas infelizmente Tem uma galera aí que curte bastante, felizmente né, a galera que curte bastante aí E a gente vai levando desse jeito, estamos mordendo pelas beiradas aí Vamos a 50 mil, 55 mil aí no Youtube aí, inscrito Se Deus quiser até final do ano aí nós chegamos aí Valeu galera, um abraço aí, vamos junto comigo, vamos embora, vamos pra São Paulo O Taubaté, São Paulo, vamos descarregar lá, estão carregados pesados aí E provavelmente lá vão carregar lá em Guaratinguetá, destino ainda não se sabe Mas eu vou passar pra vocês, vamos acompanhando aí Um abraço, uma boa tarde, um bom final de domingo pra vocês aí Agradeço todo mundo que compartilha os vídeos, que curte, que brinca, que dá risada Que entendem o espírito da brincadeira, entendem o espírito da coisa Que você vai lá pra trás, fica quieto, que já falou demais Entendem o espírito da coisa, entendem a brincadeira, entendem a vida da gente A situação da gente na estrada é essa Então a gente faz às vezes algumas coisas pra sair um pouco daquele marasco da rotina Do coito, pra distrair, brincar Nem todo mundo tem humor, tem gente que é É, tem um É rancinza, não acha nada engraçado Não tem humor pra nada, mas A gente tem que respeitar, né, cada um tem uma personalidade E dessa forma a gente vai levando o mundo Ainda bem que somos todos diferentes um do outro E a gente vai Levando a vida Agradeço aí todo mundo que tá Tá junto comigo aí Já faz tempo, os novos que estão vindo aí Um abraço Vambora galera Consiga viagem, São Paulo Vambora lá São ó 14 14 horas e 5 minutos Tchau 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 Tchau